Mito. O contraste utilizado na ressonância magnética é a base de gadolino, que é um sal mineral. Ele tem o único efeito de contrastar algumas estruturas do nosso organismo, não emitindo nenhum efeito adverso, como tontura, sono, mal-estar. Então, ele pode ser administrado tranquilamente, que não vai ter nenhuma reação.